Música Sim, já estamos de volta, eu te falei que era rápido, não é? Pois é, eu estou de volta com o seu programa, que tem agradecendo a tua companhia, a tua audiência, você dos quatro cantos da cidade, você também do interior do Amazonas, muito obrigado pela tua presença aqui sempre, essa audiência maravilhosa neste sabadão, é sábado de compras, de economia e sábado também de realização de sonhos, você que está me assistindo agora, neste exato momento, hoje pela manhã, você falou para a tua esposa, falou para a sua família que você precisa sair do aluguel, você precisa ter a sua casa, você precisa ter o seu apartamento com estilo, sim, para você morar maravilhosamente bem, eu estou aqui na zona centro-oeste da cidade, eu estou aqui no Parque Mosaico e vou te dar essa dica para você realizar este sonho, sim, senhoras e senhores, estou recebendo hoje aqui no Arquitem o Tiago, o Tiago, bem-vindo ao Arquitem, bom dia! Bom dia! Ótimo, né? Tudo bom! Falou de realização de sonhos, né? Vamos realizar os sonhos, vamos tirar essas pessoas do aluguel, para elas terem uma casa própria, ter uma vida feliz, né? E ela, senhoras e senhores, a mulher mais elegante do seu sábado, a Gra está conosco, tudo bom, Gra? Tudo bom, é um prazer novamente estar aqui, hoje estamos aqui no sol, né? Todo mundo olhando assim, para mostrar para vocês que nós temos grandes opções, imóveis em bairro planejado, como esse aqui, que é o Parque Mosaico, nós já temos apartamentos entregues, a MRV trouxe para Manaus, tem dois anos e seis meses que a MRV está aqui e já tem gente morando, vejam como ela entrega rápido, né? Dois anos e seis meses, nós já estamos com dois condomínios habitados, 100% vendidos e o pessoal fazendo aquelas pequenas reformas para poder mudar. Mas você tem ainda oportunidade, porque nós temos outros empreendimentos que estamos construindo aqui, a MRV está construindo e a Estilo tem o maior prazer em vender e ajudar vocês a realizar o sonho da casa própria. Nós temos ainda imóveis disponíveis no Angelins, no Imbaúbas, no Jatobás e várias opções que a Lia vai dizer as facilidades que a MRV está apresentando para a gente. Lia, muitos lançamentos que cabem no bolso, né? Exatamente. As formas de pagamento são as melhores. Isso mesmo, bom dia a todos. A gente hoje está com apartamentos com descontos de até 17 mil reais e TBI registro grátis, né? Na maioria dos nossos condomínios. Entregas também super rápidas. A gente tem dois anos e meio de Manaus, a gente tem dois condomínios entregues. O Vista dos Angelins, que é o nosso terceiro lançamento, a gente está entregando no segundo semestre do ano que vem. A gente tem aí mais o Vista dos Jatobás, a previsão de entrega deles já é agosto de 22. A gente está aí facilitando a entrada, faz parcelamento da entradinha até 38 vezes, com um sinal apenas de 500 reais. Que maravilha! Você está vendo aí? Você pode, você deve. Chegou a oportunidade de você ter o seu apartamento, o seu canto. O seu MRV, isso mesmo. E qualquer dúvida que vocês tenham, vai estar passando um número aqui, lá da Estilo Imob. E aí a gente consegue hoje atender vários públicos. A gente tem apartamentos de 38 metros quadrados, de 42 metros quadrados, apartamentos com varanda. A gente tem apartamentos também com área de garden, aquele quintalzinho, receber os amigos em casa. Todos os nossos apartamentos hoje têm um sistema de energia solar, que a gente consegue reduzir o valor da taxa de condomínio. Todos os nossos condomínios têm elevador, né? E uma praticidade melhor. Maravilha! Graal, o QR Code está aqui na tela, viu? Para você direcionar a câmera do seu celular. É, pega o seu celular agora. Sim, 500 reais, é isso? 500 reais. 500 reais. Está chegando o fim do ano, então chegou a hora de se presentear. Não é isso, Graal? Exatamente. Usa aquela parcelinha do 13º, paga esses 500 reais. O telefone está aqui, ó, QR Code. E tem mais, tem registro e TBI grátis. Dependendo do imóvel que você escolher, a MRV vai pagar para você. Não deixa de acessar aqui o QR Code, fala com os corretores da Estilibob. Eles vão ter o maior prazer em te passar todas essas informações que a gente está passando aqui. Tudo detalhado. Manda a tua documentação, faz análise de crédito, vem conhecer o decorado e assina o teu contrato. Saia do aluguel hoje! A MRV é uma construtora que tem 41 anos de mercado e o nosso nicho principal é dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aquele subsídio, aquele incentivo do governo federal que todo mundo quer, que todo mundo precisa, todos os nossos condomínios estão enquadrados dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Que maravilha! Diago, vamos falar para os nossos telespectadores também dessa árvore. Isso mesmo, somente duas no Brasil, então esse é o presente da MRV para o bairro planejado, o Parque Mosaico, o único bairro planejado de Manaus. Então aqui nós estamos dando uma qualidade de vida, né? Não só uma moradia, mas um entorno, né? Vai ter centros comerciais, shopping, delegacia, posto de saúde. Não vai ter somente um apartamento, sim um bairro totalmente planejado para você morar com a sua família, né? Então, como a gente costuma falar, né? Quem compara, compra a MRV. Pronto para você ter o seu melhor apartamento. Gra, muito obrigado, viu, pela tua participação sempre aqui no Arquitem, dando essa dica aí para os nossos telespectadores de como realizar o seu sonho. Pessoa vender, pessoa comprar, pessoa alugar, o Estile Mob é o lugar. Muito obrigado, viu, Gra? Sempre aqui. Semana que vem ela volta, sim, senhoras e senhores, mais elegante na sua tela para te dar essa dica para você realizar o seu sonho. Faça como milhares e milhares de pessoas que escolhem Estile Mob e muda de vida e realiza o sonho. Chegou a hora de você comprar o seu apartamento. Chegou a hora de você realizar o seu sonho. Obrigado, viu, time? Seguinte, vou para o intervalo comercial, mas é o seguinte, não sai daí não, que daqui a pouquinho eu vou te dar dicas e ofertas e promoções para você comprar, viu, para vocês também fazer as compras da semana, as compras da quinzena e do mês, sabe onde? No atacadão, no seu parceirão. Daqui a pouquinho, quer as ofertas? Quer? Então fica aqui, não sai daqui não, aqui é muito melhor. Esse é o Arquitem, daqui a pouco eu volto.